Feche os olhos e deixe sonhar Imagine um mundo feliz em paz Já não há o que temer Já passou o que nos fazia sofrer E as pessoas que moram ali Vivem para Jeová nosso Pai servir Enquanto a lua existir Nós vamos paz e alegria sentir Por amor Jeová Um novo mundo vai nos dar E logo vai chegar Essa esperança é real Vai me levar firme até o final Essa esperança me faz confiar É bem mais do que sonhar E logo vai chegar Feche os olhos e sinta emoção Morar num paraíso sem preocupação Finalmente um lar Muito mais do que se pode sonhar Quando menos esperar A saudade vai abrir lugar Pro que eu mais esperei Nem imagina a falta que você fez Eu vou te abraçar Nunca mais soltar Se logo vai chegar Essa esperança é real Vai me levar firme até o final Essa esperança me faz confiar É bem mais do que sonhar E logo vai chegar E como a chuva que cai Como a chuva que cai Quando volta ao céu Já fez brotar O que Jeová prometer O que Jeová prometer Jamais duvide que vai acontecer E como a chuva que cai Essa esperança é real Essa esperança é real Vai me levar firme até o final Essa esperança me faz confiar É bem mais do que sonhar E logo vai chegar 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 Obrigado.